Música Você precisa de conta modificada para jogar o seu jogo favorito? Bom, é só você falar com o Dino Black Mods, o melhor moda de todos os tempos. Pode passar lá, é de confiança, ele tem mod de GTA, de Black Ops 2 e de vários jogos. Então, é só você passar lá, link na descrição, ok? Fala galera de Youtube, tô de volta aqui, eu e Agnes Games trazendo mais uma gameplay de KOF, de Black Ops. Dessa vez galera, eu fui no Random Class, usei o Random Class, ok galera, pra gerar uma classe para mim. E ele gerou isso aqui, Swatch com a Kog, exatamente isso aqui, e Machado e Flashman. Então, galera, vamos procurar uma partida aqui e assim como é só eu volto. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?